Não existe nenhuma outra forma no mundo que eu conheço de fazer mais grana rápido do que com lançamento. Porque tudo que você precisa de lançamento, você precisa de computador e um celular pra você poder iniciar. A barreira de entrada é muito baixa. Se você estudar ali comigo, por exemplo, com 30 dias você tá lançando. 30 fucking dias você tá fazendo dinheiro. Talvez você faz 10, talvez. Talvez você faz 100. Tem os dois casos. Mas se você fizer 3, 4 lançamentos, 6 meses, você já tá ganhando dinheiro.